O que me traz agora a tribuna, pegando um pouco a fala do meu amigo Olavo. A indignação é grande, né? Nós vemos uma saúde precária e há quantos anos se fala, inclusive, em saúde em Cascavel. Eu tenho outro assunto, mas não poderia de furtar de falar sobre também a saúde. Nós fomos, cobramos, fomos até os promotores juntamente com o Boca Santa e falamos aí com o Miroslau, quer dizer, não falamos com o Miroslau, que não veio na audiência, né? E nós vemos aí vários, o Miroslau não, os promotores, né? O Miroslau veio, mas não falou nada. Na verdade, não resolveu. O problema é que não resolve. E eu vejo o seguinte, na verdade, e concordo com o Olavo, quantos discursos, na época da campanha política, sobre em acabar com os problemas da saúde em Cascavel, em situações que são importantes. Só que eu acho o seguinte, eu vou mais além. Tem interesses pessoais, isso é claro. É nítido que há todo o interesse. É um jogo de interesses. Não vai funcionar aqui porque eu tenho que fazer outro jogo que alguém vai ganhar com isso lá na frente. Então, na verdade, não funciona porque o governo não quer. Às vezes, há acordos que já estão sendo realmente lá atrás já firmados e a coisa não anda. Esse é o problema, na verdade. São feitos acordos. É na saúde, na educação, em vários sistemas. E vêm já firmados e alguém realmente não pode roer essa corda. E quem paga com isso é a população de Cascavel, é o povo no Brasil inteiro. E isso está acontecendo a nível de Brasil. E agora a minha fala é o seguinte, meus amigos. Eu sei que já está demorado, falamos bastante. Quando eu falei sobre Rocão e outras atividades, temos aí logo, logo o plano que nós estaremos votando nessa casa, com o projeto de lei de 2014, sobre a causa animal, que vamos avançar. Eu sei que está demorado, mas há todo um processo nessa situação desse projeto. Por quê? Mudou. Não é mais da competência da saúde, é da competência do meio ambiente. Não tinha uma verba, não tem uma verba para isso. Não é, Gugu? Eu acho que foi sentado, foi colocado várias situações, logo, logo vai ser mudado o decreto, saindo da competência da saúde para o meio ambiente. Mas eu peço já aos senhores vereadores, que possamos evoluir. E já quero parabenizar cada protetor, cada ONG, que já está fazendo demais. Estão aí cheios de contas em Cascavel, e eu sei que foi discutido há 20 anos, 12 anos da gestão anterior, e não foi colocado realmente em prática. E é questão de saúde pública. Muita gente cobra, Serginho, o adolescente, a criança, a educação, mas, moçada, é questão de saúde pública. A causa animal é questão de saúde pública. E outra coisa, temos que ter uma lei mais rígida aos maus tratos. As pessoas que maltratam, porque aí que vem, causa o problema, adota e depois eu não quero mais. Abandona. E alguém paga o pato. E, infelizmente, esse animalzinho é maltratado, pessoas batem. E eu fico mais perplexo ainda, como pode uma pessoa filmar maltratando? Aí, vamos dizer, somos seres humanos, pessoas do bem. Que pessoas do bem? Aí que vem a situação. Essa mesma pessoa, com a qual eu falei aqui, citando na parte da religião, independente, qual a minha, qual a de vocês, é fazer o bem. Sem ver a quem fazer o melhor. Doutrina, qualidade de vida, as pessoas, dá realmente a dignidade à população. Mas a causa animal também é uma questão que tem que ser levada a sério. Porque, na verdade, não adianta nada falar em Deus, cumprir toda essa meta, e fazer todo esse caos no Brasil. pessoas advogando o céu em causa própria. Ganância está sendo a nova ordem, sim, e o dinheiro é o novo Deus. Só pensa em grana. O que é que eu ganho com isso? Isso é um maracutaio que não pode mais acontecer a nível de Brasil. Cada um. Não tem que ter medo, não. Não tem que ter que ficar com medo. Infelizmente, acontece o seguinte, os falsos heróis, os falsos profetas, aparece um monte de gente dizendo, eu vou salvar o mundo. Não vai somar de nenhuma forma. Começa fazendo a sua parte. Cada um. Ação, reação. Vamos parar de falar o gui-gui. Fazer o que é real. Ter dignidade e postura com a população que merece. Olhar nos olhos e falar, eu estou fazendo a minha parte, então faça a sua parte também, brother. Isso que eu penso. Com dignidade, postura e comprometimento. Não tem preço isso. Entendeu? Isso que eu acho que é importante, é cada um ser levado. Nós fomos eleitos para defender a população com responsabilidade, com dignidade. E é isso que cada um tem que fazer. Então, cada projeto que será voltado aqui, cada forma, na saúde, vamos pegar pesado. Estamos pegando de leve, vamos chamar novamente o doutor Mirosal de Berlec e cobrá-lo. Em outras causas também importantes em Cascavel. E se tiver que fazer uma auditoria completa de tudo que foi errado, pau. Tem que fazer o que é certo. Chega de tapar o sol com a peneira. Tem que falar real. A população tem que saber e tem que ter representantes à altura aqui em nossa cidade. É uma nova legislatura, são novos vereadores. Tenho certeza que todos os senhores aqui não só são bem-intencionados, estão realmente firmando um pacto com a sociedade, o que é certo. Por isso que eu defendo o que é correto da melhor maneira possível. Não precisa estar, final de semana, toda hora rezando pra caramba. Tem que fazer sua parte dia a dia. Sua ação do bem. Ações do bem. Essa faz a diferença na nossa vida, na nossa postura. Exemplos com cidadania, nossa família e tudo mais. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso. Seria isso.